Bom dia, meu nome é Rodrigo Almeida Pinheiro, eu sou graduado em licenciatura em ciências biológicas pela Universidade Estadual de Alagoas e sou aluno do primeiro semestre de mestrado aqui pela pós-graduação em produção vegetal pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Estou sob a orientação do doutor professor Marcos Alvarenga Soares e do professor doutor José Bosco Isaac Júnior. Em relação ao meu tema, ele tem como título técnicas aplicadas à descrição morfológica de insetos. Em relação à escolha do tema, como ocorre com a maioria dos temas de seminário, a escolha é porque algumas das técnicas que vão ser apresentadas aqui, elas farão parte da minha pesquisa de dissertação. Bem, e iniciando no sumário, essa apresentação vai ser dividida em introdução, coleções entomológicas, as técnicas que são desenho em câmera clara, microscopia de luz, microscopia eletrônica de varredura, imagens com resolução em 3D, ilustrações em 3G com computação gráfica, considerações finais e as referências bibliográficas utilizadas para o estudo. Bem, introduzindo ao tema, a morfologia de maneira geral de um ser vivo relata uma gama de aspectos evolutivos de aquele organismo, seja em relação à sua ecologia, como eu havia dito, da morfologia e afins. Tudo isso está ligado com aquela forma que aquele ser apresenta naquela determinada época. E em relação aos insetos, os insetos, eles fazem parte do filoartrópoda, são a classe, ou melhor, a classe mais numerosa do filoartrópoda. E dentro da classe insecta, nós temos uma divisão básica deles, em relação ao metabolismo. O primeiro e maior grupo em relação ao metabolismo são os holometábolos. E esses holometábolos, eles correspondem a 83% dos insetos. E o que seria um organismo holometábolo? Um holometábolo é um organismo que se tem como descrição, vamos dizer assim, uma metamorfose completa, que seria o indivíduo que contempla a fase de ovo, a fase de larva, a fase de pulpa e a fase de adulto. E vale ressaltar um ponto aqui muito importante em relação aos holometábolos, que cada uma das suas fases, desde a inicial que é o ovo até a última com o adulto, elas são bastante distintas. Você consegue ver com clareza cada uma delas. E o outro grande grupo dos insetos em relação ao seu metabolismo são os M-metábolos. E o que seria um organismo M-metábolos? É um organismo que tem por consideração uma metamorfose não completa. Ele passa por fase de ovo, ninfa e adulto. Mas vale uma curiosidade em relação a eles, que muitas vezes os indivíduos em estágio de ninfa, eles se parecem com os adultos. Mas há algumas características morfológicas, por exemplo, que dizem respeito a você conseguir visualizar em fase de ninfa um M-metábolos, que seria um exemplo básico que se utiliza na entomologia, são os gafanhotos e esperanças. Geralmente, quando esses indivíduos estão em fase de M-metábolos, as asas não estão ou do tamanho, ou maiores que o comprimento do seu abdômen. Aí, nisso, você conseguiria visualizar um indivíduo ninfa, de um holometábol, e conseguir distinguir ele de um adulto. Outra curiosidade que vale a pena ser ressaltada aqui, que isso também confere uma vantagem aos insetos, no caso dos holometábolos, por exemplo, as suas fases, elas não competem, vamos dizer assim, pelo mesmo tipo de alimento. É uma fase imatura, ela não compete pelo mesmo tipo de alimento que a sua fase adulta. Já nos M-metábolos, eles têm, vamos dizer assim, essa desvantagem que uma fase de desenvolvimento como as ninfas, elas conseguem competir com os adultos por alimento. E na classe Insecta, nós temos uma outra divisão, que seriam as mega-ordens de insetos, que são as ordens mais diversas desse grupo. E a primeira e mais diversa, e com mais características morfológicas, são os coleópteros, que significa asas posteriores revestidas por um estojo, que são as asas anteriores, que são os hélitros. São enrijecidos e são a característica marcante desse grupo. Os coleópteros, eles correspondem a 38% dos organismos, é dos insetos. E se tem aí uma estimativa, que aproximadamente 300 mil espécies já foram descritas. Os coleópteros, eles são representados por quem? Por vagalumes, por besouros e por joaninhas. São alguns exemplos de coleópteros. A segunda ordem mais diversa dos insetos, nós temos aí os lepidópteros, que significa asa escamosa. E tem-se aí uma porcentagem de 16% desses indivíduos. Os lepidópteros, eles são representados principalmente pelas mariposas e borboletas. E nós temos aí uma estimativa que existe 150 mil espécies descritas desse grupo. O próximo grupo são os iminópteros, que significa asa membranosa. Nisso, os iminópteros, eles correspondem a 13% dos insetos. Tem-se aí uma estimativa que há cerca de 110 mil espécies descritas. E eles são representados principalmente por vespas, abelhas e formigas. E a última ordem dessas mega-ordens de insetos são os dípteros. E os dípteros significa duas asas. Nisso, eles correspondem a 12% dos insetos. Como representante dos dípteros, nós temos aí as moscas e mosquitos. E se tem aí uma estimativa, é que existem aproximadamente 90 mil espécies descritas de dípteros. Uma outra questão em relação aos insetos, ou melhor, a classe insecta, e faz com que eles sejam bem-sucedidos em relação aos outros organismos, é porque eles são estrategistas R. E o que seria um organismo estrategista R? Um organismo estrategista R é considerado aquele que a maioria deles existe em exceções. Eles são indivíduos que não têm cuidado com a sua prole. Eles se reproduzem, mas os adultos não permanecem no local para cuidar de sua prole. Os insetos possuem outro hábito muito interessante em relação a serem estrategistas R, é que eles tentam ocupar todos os nichos. Basicamente, em todos os ambientes que você for, você vai conseguir encontrar um inseto. E, por último, outra coisa que beneficia os insetos e faz com que eles sejam diversos, é que os insetos, eles têm ciclo de vida curto, como nós sabemos. Geralmente, não passa de um período de 100 dias. Há exceções, mas não é uma regra. A maioria tem um ciclo de vida muito curto. Isso favorece questões de dispersão, reprodução muito acelerada e afins. Prosseguindo com a introdução, temos aqui a casa do manejo integrado de praga. E, por os insetos tentarem e, na verdade, conseguirem ocupar boa parte dos nichos, em algum momento, eles causam danos ao homem, seja de forma indireta, como nós sabemos aí que existem vários exemplos de insetos que são danosos ao homem como vetores de doenças, e outros insetos que, esses que nos importam, no momento, são os que causam danos indiretos, ou seja, pragas agrícolas. E na casa do manejo integrado de praga, na base, a primeira base dele, dessa casa, é a taxonomia. E por que a taxonomia se faz tão importante? Ela tem uma função primordial nesse processo, seja para identificar inicialmente um organismo, ou adotar técnicas para identificar um determinado organismo que já foi, mas não se tem registro em um local, ou uma determinada estrutura desse organismo. Vamos pensar na seguinte lógica. Se você não sabe com o que você está lidando, como você vai tentar combatê-lo? Na literatura, existem vastos exemplos de tentativas de controle de pragas que falharam simplesmente por você não saber com o que está lidando, ou aplicar o organismo correto para o controle daquele determinado inseto praga, vamos dizer assim. E se você não sabe com o que você está lidando, estratégias com os inseticidas sintéticos, o controle biológico, a manipulação ambiental, a manipulação genética dessas pragas, a resistência de plantas e a manipulação do ambiente vão ser inúteis. Por isso que a taxonomia está na base da casa do manejo integrado de praga e se torna primordial para esse processo, porque sem ela, tudo daqui para cima tem grandes, na verdade, vamos dizer assim, quase uma infinita chance de falha. Prosseguindo com a introdução, nós temos as coleções entomológicas. As coleções entomológicas, elas, vamos utilizar um exemplo básico, servem como uma biblioteca para um taxonomista. Nisso, principalmente no final do século XIX e início do século XX, elas foram extremamente importantes para estudos taxonômicos. E também essas coleções entomológicas, elas servem para uma questão histórica. Elas revelam como é a questão do ambiente no período em que esse material foi coletado, as condições como o clima, a diversidade e a biogeografia daquele local em si. Por isso que as coleções entomológicas são importantes. E um exemplo, um pouco mais próximo de nós, é o Museu Regional de Entomologia da UFV, que fica localizado aqui na cidade de Vissosa, em Minas Gerais. Nisso, essa coleção, ela tem aí cerca de 100 mil exemplares, sejam as mais diversas ordens de insetos, como alguns exemplos aqui, de Lepidópteros, Coleópteros e Lepidópteros e muito mais. A coleção tem aí cerca de 100 mil exemplares e assim como as coleções entomológicas serviram no passado para estudos taxonômicos, essas também servem para isso e para questões como exposição. Outro exemplo, existem pesquisadores que dedicam a sua vida a construir coleções entomológicas pessoais. Como esse exemplo aqui de uma matéria que eu tirei do G1.com, é que a coleção de borboletas rendeu à cidade de Ceara o apelido de Terra das Borboletas. E aqui na matéria diz que boa parte desses insetos, eles foram coletados desde 1924, onde muitos deles já não existem na natureza. Aí vem um ponto do que eu falei no slide anterior. Isso serve para saber também como eram as condições do ambiente naquela época em relação à diversidade. A cidade de Ceara, ela fica no oeste de Santa Catarina, aqui no Brasil. E essa coleção, montada por esse pesquisador, ela teve como foco a ordem Lepidóptera, onde foram coletados 80 mil exemplares, olhem só, 80 mil exemplares, de 17 mil espécies diferentes de borboletas e mariposas. É um acervo impressionante. Outro exemplo muito importante, talvez o mais importante em relação à referência de coleção entomológica, nós temos a do Museu Nacional, do Museu de História Natural, onde tem uma coleção aí de insetos e aracnídeos com 34 milhões de exemplares, onde eles foram coletados por cerca de 300 anos. Tem até alguns exemplares que foi coletado por Darwin, ou seja, é uma coleção gigantesca. Alguns exemplos da riqueza dessa coleção, nós temos aqui da primeira, da ordem Lepidóptera, onde 8.712.000 exemplares de Lepidópteros estão coletados e armazenados lá. Em relação à ordem Coléoptera, tem-se aí 10 mil exemplares neste local. E também, de Ortópteros, tem-se aí 785.824 exemplares. Outro detalhe importante, esse Museu de História Natural, ele fica localizado na Inglaterra, na cidade de Londres. Agora, vale aqui uma questão importante antes de eu adentrar nessa parte, em relação a algumas limitações das coleções entomológicas. Por mais que haja um cuidado, por mais que haja um manuseio correto, que é o que confere, às vezes, a longevidade de exemplares, com o simples passar do tempo, apesar dos métodos de conservação, as coleções entomológicas, elas se deterioram. E isso é algo que afeta bastante esse tipo de atividade com essa finalidade. Ou seja, com o próprio passar do tempo, vai se perdendo esse material. Mas há um outro problema, que são incêndios que, eventualmente, podem ocorrer em museus. E um exemplo aqui que eu trouxe foi essa matéria, na época que ocorreu o incêndio no Museu Nacional, aqui no Brasil. O Museu Nacional, ele fica localizado na cidade do Rio de Janeiro. Essa coleção entomológica do Museu Nacional, ela era composta por 5 milhões de exemplares das ordens Blatária, Coleóptera, Lepidóptera, Díptera, Ortóptera, Inóptera, Odoptera, Colembla e Emíptera. Ou seja, uma coleção gigantesca. Nisso, a perda dos exemplares chegou a 90% a 90%. Olha a quantidade de exemplares que foi perdido nesse processo. A história que foi perdida em relação a saber como era a diversidade naquele período, em saber questões como era a biogeografia do local e condições climáticas. Vale um detalhe aqui, já que eu ressalto esse ponto novamente, é que os insetos, eles são bioindicadores de qualidade do ambiente. E com o passar do tempo e da industrialização, os ambientes foram modificados, antropizados, e isso fez com que algumas espécies parassem de ocorrer. E com uma perda gigantesca dessas, de 98% dos exemplares, se perdeu a história. Não foi uma perda de 100% pelo motivo de 1% dessa coleção, ela está em um edifício anexo, e outros 1% estavam em empréstimos. Esses empréstimos, eles são realizados para instituições que realizam trabalhos de taxonomia de grupos. mas se todos os exemplares estivessem lá, no Museu Nacional, no período em que ocorreu o incêndio, teria sido uma perda de 100%. Outro ponto primordial a se ressaltar é a perda de espécies tipo. O que seria uma espécie tipo de inseto? é aquela que quando você se identifica, você identifica uma, você usa aquele exemplar que está naquele determinado museu como comparativo, para você confirmar que aquela espécie é ela mesma, e não outra do gênero, por exemplo. Ou seja, perdeu-se aí diversas espécies tipo que eram utilizadas em estudos taxonômicos para se conseguir identificar uma espécie que seja, por exemplo, causando um dano agrícola em um determinado local. Bem, aqui nós podemos visualizar algumas fotos do momento do incêndio do Museu Nacional. Como eu ressaltei, a mais prejudicada foi a coleção entomológica, mas não foi só ela que foi afetada, houveram outras também que foram afetadas. mas no caso entomológica, ela é a que mais teve perda. Bem, e também surgiu uma, foi postada uma matéria um tempo depois, onde insetos raros do Museu Nacional ela é salva, como eu havia dito antes também, graças a um empréstimo ao Pará, onde gafanhotos pigmeus e esperanças estavam na Universidade do Estado do Pará para pesquisas taxonômicas desses grupos. Aqui nós podemos visualizar algumas fotos dessa coleção e foi um pouco do que sobrou graças a empréstimos depois que ocorreu o incêndio no Museu Nacional. E aqui, como foi falado anteriormente, em relação às coleções entomológicas e como elas possuem algumas, vamos dizer assim, limitações que não dependem exatamente de nós em relação a cuidados e estudo, tem-se a necessidade de desenvoltura de técnicas, no caso aqui das técnicas de descrição morfológica de insetos, para suprir essas necessidades que as coleções têm, para ser algo que possa facilitar até mesmo o acesso. Nessa parte aqui que eu vou adentrar das técnicas, será falado como essas técnicas, elas funcionam, o foco de cada uma delas e a aplicação em insetos de importância agrícola. E prosseguindo, o estudo de insetos realizado a partir da obtenção de imagens de alta precisão e desenhos fidedignos, eles têm sido constantes nas mais diversas áreas de pesquisa. Um ponto aqui que vale se ressaltar é que são utilizados para outros estudos de insetos que não representem, por exemplo, uma importância agrícola, mas no caso dos que serão falados daqui para frente, será com foco nisso. A primeira técnica abordada é o desenho em câmera clara. E para início, para essa técnica funcionar, é necessário um aparelho de visão binocular, no caso estereomicroscópio. Um equipamento chamado câmera clara vai ser acoplado a ele, onde vai proporcionar uma observação tridimensional do objeto em foco, como podemos ver aqui uma lagarta. e a partir disso essa vai ter uma visão sobreposta ao papel, onde você vai conseguir visualizar com precisão a lateral do inseto que você vai conseguir ilustrá-la. E como foco na câmera clara, o que ela mais possibilita é a observação e a descrição de estruturas morfológicas com maior detalhamento. Através dessa técnica você vai conseguir produzir ilustrações com maior detalhamento e chamando atenção para, vamos dizer assim, partes-chaves, partes que sejam características exclusivas daquele grupo de insetos que você está estudando. Como exemplo aqui, nós temos um indivíduo do gênero Conura, que é um iminóptero pertencente à família Calcídide. nesse aqui eu chamo atenção para ele que ele foi encontrado aqui em Diamantina e ele está atuando como parasitóide de uma praga que estudamos que é a Bedelia, que é uma praga minadora da batata. Na imagem inferior nós conseguimos visualizar, nós visualizamos uma foto dele e na superior um desenho. Aí eu faço a seguinte pergunta, por qual desses você conseguiria visualizar um maior detalhamento nas suas estruturas? Claro que no desenho. No caso da câmera clara também vale-se ressaltar que ela é utilizada primeiramente dentre outras técnicas quando você está descrevendo uma espécie nova. Há suspeitas que esse Conura aqui ele seja uma espécie nova que a gente está descrevendo e ela foi identificada por um dos membros do grupo de pesquisa NEMIP e foi desenhado por outro que foi o professor José Bosco. Nisso como eu havia falado é chamada atenção também através dessa técnica você pode ilustrar partes chaves. No caso aqui do fêmur desse indivíduo é uma característica extremamente marcante da família calcídide que é uma família de iminópteros parasitoides. Aqui nós podemos visualizar com detalhamento a coxa do indivíduo o fêmur dele os dentículos e a tíbia que são como eu havia dito características marcantes desses indivíduos. Bem e um agora um exemplo já de trabalho realizado que eu trouxe aqui para explicar é o estudo morfológico de uma praga que é a espécie Brataquedra nocífera que é um lipidóptero da família coleoforide aqui na imagem à esquerda nós podemos visualizar o imaturo dela e na imagem direita um adulto dela e essa praga ela tem qual seria a importância dela é uma praga onde os imaturos eles causam danos às flores masculinas do coqueiro ou seja é uma praga do coqueiro nisso os imaturos dela eles consomem o conteúdo das flores masculinas inviabilizando a fecundação das flores femininas em relação aos insetos e essas técnicas outro ponto que vale se salientar antes de que eu prossiga com a apresentação é que nem todas as fases dele no caso dos holometábulos por exemplo nem todas as fases deles causam danos agrícolas e no caso aqui dessa espécie o seu dano é causado em sua fase imatura no seu período larval e prosseguindo com esse estudo aqui ele trouxe uma descrição precisa desse inseto holometábulo das suas quatro fases que é de ovo de pulpa aliás de ovo larva pulpa e adulto o primeiro ilustrado aqui o ovo dela aliás à esquerda nós temos uma fotografia do ovo e à direita um desenho em relação à altura a técnica de câmara clara proporciona você visualizar e você desenhar com precisão o determinado objeto no tamanho e esse ovo aqui desse lepidóptero ele tem tamanho de 0,1 milímetro milímetros a largura do ovo é de 0,4 milímetros em relação à cor dele é só possível visualizar ela com a fotografia porque a câmera clara ela não utiliza de essa técnica de ilustração ela não utiliza de meios para a questão de coloração das ilustrações aí com a fotografia você consegue visualizar a cor mais detalhes como essa questão aqui de minúsculos círculos na sua superfície só é possível quando se faz a ilustração desse desse objeto que no caso aqui é o ovo e para ver com maior precisão o seu formato que no caso desse ovo aqui é o convexo é ovulado e convexo doçalmente também é facilitado através do desenho e a larva dela no caso desse estudo aqui ele não descreveu os cinco isteres larvais dela mas trouxe aqui a ilustração da cápsula cefálica da larva neonate que é a larva de primeiro ister que emergiu do ovo e essa cápsula cefálica dela tem tamanho de 0,2 milímetros em relação ao comprimento dela ela tem tamanho de 0,1 milímetros em relação a pulpa desse indivíduo temos aqui uma visão dorsal dela uma visão ventral e uma visão lateral esquerda e elas tem tamanho de 1 milímetro outro ponto importante dessa ilustração aqui é que você como eu havia dito como eu havia falado antes você pode chamar atenção para partes chaves de um determinado organismo no caso aqui o ápice abdominal da fêmea na primeira imagem e o do macho já é possível ter um dimorfismo sexual desses indivíduos em fase de culpa onde é visível a diferença do ápice abdominal da fêmea e do macho e essa estrutura aqui em ambos os tipos macho ou fêmea tem tamanho de 0,2 milímetros em relação ao adulto dela temos aqui uma visão dorsal dele que tem tamanho de 1 milímetro a antena do tipo filiforme que tem tamanho de 1 milímetro a cabeça do indivíduo que tem o tamanho de 1 milímetro a 0,5 milímetros perdão as pernas o primeiro par de pernas que é a protorácica com tamanho de 1 milímetro o segundo par de pernas que são as pernas mesotorácicas também com o mesmo tamanho e o último par de pernas de patas ou melhor dizendo são as pernas metatorácicas aqui tem a ilustração do abdômen da fêmea completo que tem tamanho de 1 milímetro e o ápice do abdômen e a base do abdômen do macho que nos segmentos anteriores é similar ao da fêmea podemos visualizar essa diferença tem tamanho de 0,2 milímetros e aqui é uma fotografia da fêmea novamente ressaltando através da técnica que nós podemos visualizar o indivíduo com maior detalhamento e a próxima técnica que vai ser falada aqui é a microscopia de luz também é uma técnica até mais simples que a anterior onde ela funciona da seguinte maneira quando você prepara o material que você coloca no microscópio de luz e que você manuseia ele ele funciona da seguinte maneira os raios luminosos eles são defletidos e convergem para o objeto então se passa através das lentes da ocular e são novamente defletidos e o foco dessa técnica principalmente é a visualização de estruturas muito pequenas que não são possíveis a olho nu vamos dizer assim ou com equipamentos como lupa que são para que você consegue visualizar macro-organismos com maior facilidade aí se tem necessidade da utilização do microscópio de luz um exemplo que eu trouxe aqui foi da tricograma piracicabense que é um foi uma nova espécie de tricograma encontrada aqui no Brasil no ano de 2017 e aqui o estudo ele chamou a atenção principalmente para as cerdas flageliformes desses organismos que ficam nos flagelos dela através dessa técnica como podemos visualizar aqui você pode ver as cerdas flageliformes e até mesmo contá-las e muitas vezes a quantidade de cerdas pode ser um indicativo morfológico que você consiga utilizar para distinguir uma espécie de outra prosseguindo a próxima técnica é a microscopia eletrônica de varredura e essa técnica ela funciona da seguinte maneira é primeiro necessário que se faça uma preparação desse material onde essas amostras elas são desidratadas com o dióxido de carbono em seguida elas sofrem uma impregnação de ouro esse material ele é depositado em uma câmara o microscópio é ligado e ele emite um feixe de elétrons que excita o ouro e a imagem é capturada pelo computador acoplado a ele e essa imagem é digitalizada aqui podemos ver um exemplo de um organismo que passou por essa técnica que é a cabeça de um imaturo de coleóptero e alguns dos segmentos do seu corpo e chamando a atenção aqui para a questão da técnica ela tem como principal função a visualização de estruturas micrométricas ela nesse sentido é mais eficiente que as anteriores nós temos aqui um exemplo de ovos de hipodisus distintos que é um percevejo da família pentatômide e age como predador e é utilizado em biocontrole e outro ponto que vale se ressaltar aqui é que com o avanço dessas técnicas dos estudos taxonômicos é você poder utilizar as formas imaturas para conseguir fazer uma descrição morfológica por exemplo nesse caso aqui esse tipo de técnica vem escrevendo os ovos dessa espécie e ela apresenta descrições características morfológicas diferentes de outros pentatomídeos que também são utilizados como agentes de biocontrole e também eu trouxe um exemplo de um material também divulgado onde esse estudo utilizando microscopia de eletrônica de varredura tem como título caracterização morfológica de 10 espécies de tricograma e minoptera tricogramatida que foram registradas aqui na América do Sul e esses insetos as tricogramas ou melhor o gênero tricograma são indivíduos altamente eficientes e bastante difundidos e utilizados no controle biológico as tricogramas são um gênero bem sucedido de parasitoides de ovos de lepidópteros são utilizados aí em culturas como cana-de-açúcar milho e tomate são bastante eficazes no controle de lepidópteros que atacam essas culturas por exemplo alguns dos pontos abordados aqui foram algumas características morfológicas diferente do exemplo com câmara clara aqui foi mais para estruturas que conseguiriam descrever essas dez espécies diferentes utilizadas no caso aqui foi observado os sensilos basicônicos e o que seria um sensilo basicônico de um indivíduo é um órgão sensorial com função olfativa presente nos insetos da primeira espécie aqui que eu vou mostrar da tricograma cassioi o seu sensilo basicônico ele tem formato ovulado diferente do da tricograma exígum ou outra espécie utilizada nesse estudo os sensilos basicônicos tem formato proeminente e no caso dessa daqui da tricograma fuentesi ela tem sensilos basicônicos globulosos chamando atenção principalmente para essa daqui que é a tricograma galói utilizada bastante utilizada e conhecida em estudos de controle pragas da cana de açúcar a tricograma galói chamou atenção em relação às outras porque os seus sensilos basicônicos eles são muito diminutos em relação às outras espécies e são de difícil visualização e é uma característica marcante dela dentre as demais e aqui um outro ponto foi a visualização da cápsula genital desses indivíduos e antes de falar da característica dessa primeira aqui da tricograma acacioi geralmente nesses estudos é muito utilizado machos das determinadas espécies que vocês queiram que se queira estudar no caso dessa daqui foram removidas as cápsulas genitais desses indivíduos de machos desses indivíduos pra comparação no caso aqui da tricograma acacioi a cápsula genital ela é mais escurecida ampla e longa em relação a da tricograma exígon onde a sua cápsula genital ela tem um formato mais longo do que largo nós podemos visualizar aqui através da técnica de microscopia eletrônica de varredura essa diferença é outro ponto foi visto a questão das cerdas anteriores e posteriores desses indivíduos no caso aqui da galói as suas cerdas elas têm tamanho de 0,1 micrômetros no caso da tricograma laçalei essas cerdas elas têm anteriores e posteriores um tamanho de 0,7 micrômetros e no caso da tricograma topovirilha as cerdas anteriores e posteriores têm um tamanho de 0,28 micrômetros micrômetros prosseguindo a próxima técnica é as imagens com resolução em 3D e como essa técnica ela funciona primeiro é necessário uma equipamentação adequada no caso câmeras onde você vai tirar diversas fotografias e você vai transferi-las para computador esses programas eles selecionam essas fotos e as áreas mais focadas e a partir dessas múltiplas imagens elas combinam em uma única imagem com foco e alta resolução isso permite que você amplie essas imagens e você consiga visualizá-las sem que elas percam o foco e a sua qualidade alguns programas bastante tradicionais utilizados nesse processo é o Helicon Focus 3D o ZRN Staker e aqui nós temos o resultado utilizando um parasitoide taquinídeo que é a compiciliura coccinata onde essa técnica através desses programas proporcionou esse tipo de imagem aqui e nesse estudo aqui que eu trouxe para exemplificar melhor como essa técnica pode ser aplicada temos aqui esse Lepidóptero que é o Lobésia Botrana que é um Lepidóptero da família Tortricide e se apresenta como uma praga bastante efetiva da vinicultura e nesse estudo utilizando essa técnica de fotografia foi possível fotografar agentes de biocontrole natural que são agentes que ocorrem naturalmente nos ecossistemas fazendo o controle dessa praga que é a Lobésia Botrana nisso foram ilustrados cerca de umas espécies de taquinídeos e eles apresentam uma importância muito grande os taquinídeos onde eles agem como parasitoide de Lepidópteros de Lepidópteros Coleópteros e Minópteros no caso desse daqui um Lepidóptero o que eu vou chamar atenção pra início aqui que um outro estudo em outro estudo também já falado nesse daqui utilizaram-se imaturos utilizaram-se imaturos ou seja os pulpários e o que seria um pulpário de um indivíduo díptero outro ponto a ser chamado atenção é que um pulpário é uma característica exclusiva dos dípteros que é resultado da última exúvia da fase imatura larval dele e que vai proteger a pulpa e tem como função já que a pulpa é sensível e fica dentro dessa estrutura tem-se as placas especulares que elas proporcionam trocas gasosas do indivíduo que está encapsulado dentro desse pulpário com o ambiente nesse estudo foi visualizado características morfológicas e através dessas características morfológicas foi feita uma chave de identificação para esse grupo que age como o agente de biocontrole da alobésia botrana e aqui temos duas espécies a Actia pilipenis que é uma espécie de taquinidium e a Pitorimia nigrina onde as suas placas especulares ficam em uma projeção mediana como podemos visualizar aqui nas imagens e uma outra característica marcante da Actia pilipenis é que as placas especulares dos seus pulpários tem aberturas lineares como podemos visualizar aqui nessas imagens do pulpário o formato do seu pulpário ele é subcilíndrico e as placas especulares desse pulpário elas são muito pequenas tem aberturas muito pequenas e pouco visíveis em relação às anteriores no caso dessas outras duas espécies aqui da Clemelis macila e a Nemorila maculosa as placas especulares elas são suportadas sobre duas projeções separadas podemos ver aqui com melhor detalhamento na parte da Nemorila maculosa essa questão da característica morfológica desse pulpário no caso da localização das placas espiraculares no caso da Pseudoperiqueta nigrolineata os seus pulpários tem quatro aberturas lineares aliás as suas placas especulares tem quatro aberturas lineares ou curvas e em relação às outras o botão delas dos pulpários são muito grandes das placas especulares são muito grandes no caso da Nemorila maculosa e da Clemelis macila as placas espiraculares dos seus pulpários eles ficam tem um formato de árvore sinuosa e uma outra técnica que vai ser abordada aqui é a ilustração em 3D com computação gráfica onde essa técnica ela foi aplicada para a questão da descrição de características morfológicas do cérebro do lapidóptero Heliotis virências virências e para que essa técnica ela seja posta em ação é preciso de equipamentação necessária como computadores e softwares que através de fotografias e de desenhos você consiga ilustrar em 3D ou no caso construir aquela determinada estrutura no caso essa daqui é uma reconstrução dos neurópilos imunomarcadores em uma fêmea de Heliotis virensens que é um lepidóptero da família noctuíde e é uma praga da cana-de-açúcar e é possível visualizar com detalhamento a placa lobular o lobo antenal o chifre lateral os cálices o corpo central o corpo cogumelar o lóbulo a medula e o gânglio subesofágico bem com perspectivas que nós temos aí pro futuro esse exemplo que eu trago aqui que ainda não foi posto pra uma questão de estudo taxonômico é que esse ano o Google lançou modelos em 3G de alguns insetos esse é um indicativo de que no futuro seja possível a construção de coleções entomológicas e museus virtuais com esses modelos que não tem só as ilustrações como eu posso dizer lá pra você observar mas que você possa vê-las como se movem como elas voam que também são características marcantes dos insetos e também esses modelos aqui como eles não são utilizados para estudos taxonômicos mas podemos ver a fidedignidade em relação às espécies originais e isso age como um indicativo para o que vem aí pela frente Outro ponto que eu gostaria de apresentar aqui é um projeto que tem do Núcleo de Manejo Integrado de Pragas que está em construção ainda não foi finalizado que é o Museu Entomológico Virtual de Insetos da Serra do Espinhaço que é um projeto que é um projeto aqui da UFVJM a início esse esse museu entomológico ele vai agir divulgando fotografias da entomofauna daqui mas posteriormente com o avanço da tecnologia quem sabe nós não tenhamos aí modelos em 3D disponíveis ao público aqui está o link do museu ele ainda não está em funcionamento mas aqui está o link que vai ser divulgado juntamente com a na biografia do desse vídeo aqui e algumas perguntas que devem que se devem ser feitas se essas técnicas elas possam limitações sim a resposta é que sim elas possam limitações a início em relação a câmara clara um primeiro ponto limitante é que são ilustrações que não possuem cor você vai ter ali com detalhamento a morfologia daquele indivíduo descrita mas ele vai estar em color somente no preto e branco em relação a microscopia de luz o outro ponto que se observa é que para estruturas muito pequenas elas se tornam ineficaz no caso da varredura além de proporcionar imagens acinzentadas só funciona geralmente para estruturas micrométricas em relação às fotografias elas são bastante úteis porém uma das suas limitações é que elas não permitem não permitem uma profundidade não permitem uma visualização com detalhamento daquelas estruturas você vai ter a estrutura como ela realmente é mas não permite que através dela você consiga visualizar em relação aos modelos em 3D o que se tem como limitação inicial que carece de mais estudos é justamente a questão dos equipamentos necessários para que essa prática seja posta em uso e também capacitação para que ela seja executada bem outra pergunta a ser feita é a utilização dessas técnicas em conjunto isso é possível sim há vários exemplos na literatura voltadas a isso onde essas técnicas mais de uma no caso elas foram aplicadas em estudos morfológicos de insetos há trabalhos com que tem presente fotografias desenhos e técnicas de microscopia por exemplo ou até mesmo os três combinados com modelos em 3D e sim elas podem ser utilizadas em conjunto nas considerações finais essas técnicas elas vêm de início aliás elas surgiram com a finalidade de suprir uma determinada dificuldade que é de encontrar taxonomistas muitos desses taxonomistas são restritos a grupos no caso famílias e existem alguns outros muito raros no caso que são mais generalistas que identificam indivíduos de uma ordem por exemplo e essas técnicas vieram justamente para isso para finalizar para facilitar tanto no estudo dos taxonomistas quanto de outras pessoas que não estão se aprofundando nessa área e essas técnicas elas também como eu havia falado durante o aliás ao longo da apresentação elas permitem a identificação ou de estruturas ou de espécies ou de ambas dependendo do que você tem como objetivo e essas informações através dessas técnicas elas podem possibilitar a construção de acervos literários que vão auxiliar em estudos taxonômicos e vão estar abertos e disponíveis a um público para estudos não é necessário que você seja taxonomista para você ter acesso a esse tipo de material e é um indicativo de facilitação para a construção de museus virtuais aí para o futuro aqui são as referências bibliográficas caso alguém tenha interesse podem visitar essas referências aqui desses periódicos que é a qual eu tirei o material para a produção desse seminário que vão ter muitos trabalhos utilizando essas técnicas meus agradecimentos ao grupo ao Núcleo de Estudos em Manejo Integrado de Pragas ao programa de pós-graduação em produção vegetal aqui ficam os meus agradecimentos e o meu contato para demais dúvidas e obrigado pessoal obrigado pela atenção